No vídeo de hoje vamos trazer aqui informação, atualização ou esclarecimento a respeito de que Alexandre com direito a um detalhezinho exclusivo aqui pra vocês. Além disso, vamos trazer também interesse do Bahia barra avanço com relação a defensor pra completar a informação sobre saída de atleta do Bahia e também revolta de torcedor Santista. Isso e muito mais em mais um vídeo aqui do canal Bora Bahia. Vem com a gente. Fala nação Tricolor, uma boa noite pra vocês que seguem a gente aqui no canal Bora Bahia e hoje mais um Plantando Bara, mas antes disso duas coisas, a primeira delas um abraço aqui para Samarone Matos, Denilson Matos, irmão dele e toda a família que compõe a grande nação Tricolor lá em Reachão do Jacuípe. Um abraço pra cada um de vocês que fortalece bastante. Muito obrigado pela parceria. Outra coisa que tá pra você é pedindo, claro, a sua ajuda pra você fortalecer e se inscrever rumo aos 50 mil inscritos aqui no canal Bora Bahia e pra completar, claro, pra você poder aproveitar a promoção aqui, gente, tá aqui, cupom BARA10 pra garantir mais 10% de desconto em vários produtos vendidos e entregues pela Centauro e essa promoção com esses sapatinhos da Adidas você tem acesso clicando aqui no link fixado no primeiro comentário e também na descrição do vídeo. Mas vamos aí, gente, pro assunto de hoje e a gente começa trazendo aqui informação até curiosa a respeito dele. e o Bahia oficializou a saída de nosso atacante até então, Vitor Jacaré. Tá aí, gente, valeu, Jaca. U é Jacaré, identificação desde a estreia com dois gols e coreografia ensinada por uma fonte lotada. Campeão Bahia no 2023, mais acesso 2022. E 80 jogos, 12 tentos e 7 assistências. Agora, com tudo assinado, desejamos boa sorte. Tá aí, gente, exatamente o que já se sabia, já tinha sido até anunciado pela América e, inclusive, é bom que se diga, o Bahia trouxe mais detalhes em comunicado em seu site oficial e tá aqui, gente. Comunicado e informação sobre Vitor Jacaré. O Bahia comunica que o atleta Vitor Jacaré não faz mais parte do elenco profissional. O jogador foi negociado em definitivo para a América. O esquadrão manteve um percentual dos direitos econômicos do atleta, além de futuros bônus. O atacante que chegou ao clube em 2022, conquistou acesso à primeira divisão e o título estadual. O Jacaré atuou em 80 partidas, fez 12 gols e deu 7 assistências. O esporte do Bahia agradece pelos serviços prestados e deseja sorte no futuro da carreira. Tá aí, gente, bacana. Registro importante. E é curioso, né? O Bahia não gastou nada para trazer Jacaré e agora, pelo menos, tem parte dos direitos econômicos do atleta. E agora, claro, a torcer para que ele seja feliz na América Mineira, que de repente suba para a primeira divisão mais uma vez, se valorize. E, quem sabe, isso pode agregar aí mais retorno financeiro para o nosso esquadrão de aço. Outra informação agora é a respeito de defensor, a respeito de zagueiro. Vamos trazer aqui, gente, mais essa informação sobre ele. Vitor Cuesta. E tá aqui a página portal Tricolor.net reproduzindo informações de nossos parceiros que estão lá em Manchester. Marinho Júnior, nosso parceiro, Yuri Santana também. E aqui a página trouxe. Existe a possibilidade de, ainda durante a pré-temporada em Manchester, o zagueiro Vitor Cuesta aparecer na delegação. A situação do jogador de 35 anos deve ser definida nos próximos dias. Tá aí, gente. A situação envolvendo o Botafogo. O Botafogo só quer vender, pelo menos foi o que foi dito por parte lá da mídia referente ao Botafogo. Só querem vender com base no valor que gastaram para adquirir Vitor Cuesta junto ao Inter. Cerca, na época, de 500 mil dólares. E resta agora aí acompanhar a cena dos próximos capítulos. O jogador que já não mais interessa ao Botafogo. sequer se reapresentou. E agora somente é uma questão econômica. E o Botafogo, pelo visto, não vai facilitar. Até porque foi em razão do assédio do Bahia ano passado que eles anteciparam a compra de Vitor Cuesta junto à equipe do Internacional. Quanto ao atleta, tem qualidade? Tem. Tem questão técnica envolvida que pode refinar o nosso sistema defensivo. Concordo também. Agora, não apresenta a mesma intensidade de antigamente. E aí, vai caber o Rogério Senna avaliar de que forma o atleta poderá ser utilizado. E agora a gente acompanha os próximos dias, onde deve haver uma definição em torno de Vitor Cuesta. Atleta, zagueiro já com a certa idade, como dito, 35 anos. E que nos próximos dias deve ter um desfecho. Por falar em defensor, tem dessa feita aqui, gente, informação. A verdade de mais um defensor. E tá aqui a situação dele, Júnior Alonso, e houve reiteração de informação. E tá aqui, gente, a página Fute Bahia reproduzindo informação de Jonas Stelman. Conversas avançando. De acordo com o jornalista Jonas Stelman, existem conversas adiantadas entre o Bahia e os zagueiros Júnior Alonso. O esquadrão já procurou o Krasnodar, clube do atleta, e aguarda a resposta do time russo. Tá aí, gente. Na verdade, ele reiterou a informação, é bom que se diga, no sentido de que a proposta está mantida, a proposta continua, e o Bahia continua esperando somente o retorno do clube russo, o Krasnodar. Os valores não eram tão simples, havia uma divergência com relação a valores. O Vasco da Gama, inclusive, há algum tempo, também tentou se mudar um atleta. Falava em 8 milhões de euros, o valor tanto quanto salgado. E não se sabe qual será o desfecho. Vai depender, claro, também do interesse do atleta. Se dizia, inicialmente, que se ele voltasse para o futebol brasileiro, o interesse seria voltar para o Atlético Mineiro. Quanto ao Bahia, é necessário, seja Vitor Cuesta, seja Júnior Alonso, que, inclusive, eu prefiro muito mais do que Cuesta, mas se vierem os dois, tá ótimo. O Bahia precisa também de opções no sistema defensivo. Saíram os zagueiros, inclusive o próprio Raul Gustavo, que é o zagueiro canhoto. E, para mim, se Júnior Alonso vier, ele vem para ser titular e reforçar o nosso sistema defensivo. Que tudo dê certo e, de repente, a gente seja surpreendido com essa boa contratação de Júnior Alonso, caso o Bahia consiga formalizar. Vou falar em contratações e movimentação do Bahia, em repercussão. Tem gente que continua a odiar o Bahia. Vamos trazer aqui, gente, a reação de um torcedor do Santos. E está aqui a postagem que ele fez no Twitter. Fala para vocês, eu odeio o Bahia, pelo óbvio que vocês já sabem, mas eu também odeio o Grupo City, eu não suporto o Manchester City, o Bahia também não mais. Fora que a torcida deles já está se mostrando insuportável sem terem ganhado P nenhuma. Porra nenhuma, está aí, gente. E aqui ele complementa. Obrigado, Bahia, por existir e, assim, atender os requisitos do príncipe saudita para colocar o dinheiro cheio de sangue dele, vindo de alguns países com menos direitos humanos do mundo. E, assim, aplicar os post-washing em mais um clube pequeno como o Girona e servir de satélite. Está aí, gente. É a velha revolta, a velha raiva de um torcedor que está magoado porque o clube caiu de divisão, foi rebaixado, viu perder jogador para o Bahia, viu o Bahia se impor no mercado da bola e a gente está vendo que essas reações só estão acontecendo porque, aos poucos, estão acordando para entender que o Bahia vai, cada vez mais, apresentar novas perspectivas, abrir distância, com todo respeito ao Santos, é um clube grandioso. Mas a verdade é que são novos tempos, novas realidades, vai ser gradativo aqui, vai. Mas os sinais já deixam tudo muito claro no sentido de que o Bahia vai abrir distância e a tendência é exatamente essa. E, nesse contexto, cada um age de uma forma. Está aí mais uma situação envolvendo aquilo que se fala a respeito de ódio. O Bahia nem começou ainda a avançar no mercado da bola, são apenas, até então, duas ótimas contratações, mas não há maiores avanços e piorou. Em campo, a gente ainda não começou a surtir efeitos. O que a gente quer, convenhamos, é fazer com que odeie a gente dentro das quatro linhas, que assim seja. Só que, é bom que se diga, esse esboço de ódio já indica que estamos no caminho certo. Outra informação que eu vou trazer agora, gente, a informação sobre ele e Caio Alexandre, eu confesso a vocês que não só eu, mas todos nós estamos cansados dessa história, dessa novela envolvendo o Caio Alexandre, mas, de todo modo, como sugiro várias informações a respeito dessa questão de que o Corinthians está à frente, de que abriu distância, enfim, né? E algumas pessoas vão me perguntar se isso procede, se isso não procede. Então, eu vou trazer essa situação de momento, ainda que não seja um desfecho, mas a situação, o contexto de momento, inclusive, com o direito de informação exclusiva para vocês hoje agora, para que vocês compreendam essa situação e para a gente, claro, acompanhar de perto, torcendo por um desfecho positivo para o Bahia. O primeiro foi aqui, né? várias páginas replicar essas informações e aqui a página goleada da Info está trazendo. O Corinthians tomou a dianteira nas negociações por Caio Alexandre e do Fortaleza. O Bahia ofereceu 4,5 milhões de euros, 24,1 milhões de reais ao Fortaleza para ter jogador. Proposta inferior às cifras oferecidas pelo Corinthians. Está aí, gente, informação de que o Corinthians tomou a dianteira, de que o Bahia ficou para trás, enfim, muita informação nesse sentido, né? Isso repercutiu em várias páginas, enfim, né? Repercutiu em vários portais. Mas aí, inicialmente, nosso parceiro Yuri Santana está trazendo aqui já essa informação e ele sim, que também tem informação com toda a segurança, ele já trouxe aqui. Não iria por essa, não. Hashtag Master News está por lá. Mais uma vez, um abraço para ele. Então, já aqui um indicativo do que a gente vai trazer para vocês no sentido de que essas informações replicadas, gente, fiquem tranquilos quanto a isso, não procedem. Além dele, também, uma página parceira aqui do Bahia trouxe também essa informação replicando aqui o que também estão falando por lá. Aqui, o jornalista Juan Felipe trouxe sobre o Corinthians e Caio Alexandre também a mesma informação e aqui a página Esporte do Bahia City trouxe. Não mudou nada, o Bahia continua à frente. Peço para os torcedores do Fortaleza se prepararem para serem xingados, vão adiar o FEC e o Caio Alexandre vai virar bagre de uma hora para outra. Espia! E aí as pessoas perguntaram opinião ou informação? E aí ele pegou e trouxe aqui informação. Está aí, gente, mais uma página trazendo esse contraponto e é, sim, importante que muita gente pergunta e a gente está aqui para atualizar. Mesmo que não seja a informação que a gente gostaria, desfecho positivo ou negativo, um desfecho dessa novela e que seja positivo, a gente torce por isso. Para mim, é um bom jogador, vai ser muito bem-vindo. Mas a gente precisa também atualizar e fazer um contraponto ao que estão falando por lá. A gente se lembra como é que foi com relação a Jean Lucas, muita informação que estava perto do Inter, que desejava jogar no Inter, a gente viu o desfecho. E agora está acontecendo o mesmo com o Caio Alexandre. É a mídia de lá fazendo a sua forcinha, mas a gente tem que aqui ter a responsabilidade de trazer o contraponto e trazer o que efetivamente está acontecendo. Se fosse efetivamente isso aí, não tem problema, a gente traria também. Não há qualquer demérito ou mérito quanto a isso, a gente tem que trazer. São os fatos, tem que trazer a realidade. Então, tanto Yuri Santana como nosso parceiro aqui da página esporte do Bahia City estão trazendo essa informação e agora eu vou trazer para vocês uma informação exclusiva sobre o que é o Alexandre. É o seguinte, gente, sem dar nome, todo respeito à privacidade, todo respeito ao momento, inclusive de negociação, mas eu vou garantir a vocês que realmente procede, o Bahia está à frente, vai continuar à frente, aí só o futuro dirá. Pode haver reversão da situação? De repente pode. Nosso próprio parceiro ontem, Renatinho e Devila, deixou muito claro. Depois que resolver esse embrólio envolvendo Vancouver, Fortaleza, que é o Alexandre só realmente uma reviravolta absurda para o jogador não ser do Bahia. E agora, então, vou trazer para vocês uma informação exclusiva de que não só o Bahia, mas como a cúpula lá do Grupo City está envolvida nessa negociação para que tenhamos um desfecho positivo entre o Bahia e Caio Alexandre. Isso envolvendo também um Fortaleza e a equipe canadense, o Vancouver. Então, para vocês entenderem o nível das negociações e para vocês entenderem que o Bahia está à frente. Então, a informação da minha fala que veio para a gente nesse sentido cravou também que o Bahia sim está à frente e que até então não há maiores preocupações. Mas, claro, tem que acompanhar de perto porque, geralmente, negociações podem ter desfecho, o Corrente pode aumentar a proposta, fazer um barganha maior, outro clube aparecer, as outras partes mudarem de ideia, pode acontecer? Pode. Mas o que eu posso assegurar para vocês é que a situação de momento é que o Bahia está à frente e não só o Bahia está à frente, mas que, inclusive, a cúpula ligada ao Grupo City, pessoas importantes do Grupo City, não só do Bahia, mas para além do Bahia, do Grupo City, estão envolvidas também nesse processo de negociação para a contratação de Caio Alexandre. Então, fiquemos atentos e acompanhemos de perto esse desfecho. Se tiver que vir, ótimo que seja bem-vindo, mas se não tiver que vir, que o Bahia siga adiante e busque se fortalecer de outras formas. E mais, isso mostra a importância que o Grupo City tem dado ao nosso esquadrão de aço. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com o Jaray para completar duas coisas. peço a você a sua ajuda para chegar a 50 mil inscritos e também aproveite a promoção da Centauro. Tamo junto, saudações de colores e até a próxima.